A CIDADE NO BRASIL É KIDADE NO BRASIL Aqui é legal, né? É legal! É legal! É legal! Por quê? Estou na frente? Estou indo para cima! 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 Ó! Você está! Eu vou te dar um pouco. Bem, você não vai me dar uma peça, né? A minha mãe me dar um pouco. Aki, já? Olha! Eu não tenho para você. Muito legal. Foo, então. animando animando Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Não estou indo? Estou indo embora? A computadora não está em casa A computadora não está em casa Ok, ok, ok A computadora não está em casa Aqui, aqui, aqui Ah, ok, 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 ok Está em casa Não, 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 não. Ok, a gente pode ir para mim. A criança vai vir em casa. Então vamos ver com a pessoa. Inoccupado de tudo então? A gente pode ir embora, você vai! Aqui, Aqju! Aqju, eu dei pentei! E aí? Aí, eu dei pentei. Então eu dei anjo. Aqju também a jantar. Vamos ver. O senhor vai ter de ver a lei. Para comer com a mãe. Vamos ver. Aki, a隙 é危u. 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 Coração de Tudo bem sobre isso. Já para você, já estamos no parcer. Já estamos no parceria. Já estou no parceria. Já estou no parceria. Já estou no parceria. Aqui está lá Estou longe Arron Arron Não, não, não aqui Em não, não Estou a Zion Estou encerrando Aqui está o cinto É terrível Boa por você Estou confiando Estou forte Estou emocionante Sim Está em nenhum problema Estou estando O que é isso? Um pouco de atraso O que é isso? Tudo bem? Não, 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 não. Aqui. 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 Se inscreva no canal. Vão aproveita para trás para abrir o celular. Um prazo... Oco lavar. Está aqui. Um prazo. Um prazo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui vem alguém! Lá aqui! Lá aqui está! Lá aqui vem! Aqui vem ele! Lá aqui vem! Lá aqui vem! o que você quer fazer? Aqui tem um passe de corso Se você quer atirar Você quer ter um propósito Você quer ter um passe de um passe Você quer ter um passe Você quer ter um passe Você quer ter um passe O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.